Não é sobre uma proteção que ele te causa porque você fez o círculo. A gente entende de uma forma que, quando você faz o círculo de proteção, você está delimitando o espaço mágico, você está transformando aquele espaço que até então era profano no espaço mágico. E quando a gente transforma esse espaço no espaço mágico, a gente tem que se tornar o deus daquele espaço. Quando você se torna o deus, pela visão que a gente tem conhecida de deus, de onipotência, onisciência, onipresença, se a gente pegar essa visão, independentemente de você acreditar ou não em deus, a gente está usando aqui essa ideia do que é deus, você está sendo este deus do círculo, por isso nada pode te atingir. Por isso você pode tudo. Por isso dentro de um círculo mágico o seu ritual é efetivo, porque você está criando um mundo onde você é deus. E se você é deus, você manda. Entende?